O que oferece muito mais comunidade, o piloto que vier aqui para o avião ficar em manutenção pode dispôr de uma bela praia, que é a Canoa Quebrada, de tantas outras belas praias que vêm aqui na região, boa culinária, boa alimentação, boa hospitalidade, enfim, isso tudo torna esse espaço aqui atrativo para essa área de serviços na área da aviação civil e pensando até depois, o curso da Escola de Educação Profissional aqui já vai procurar formar pessoas para essa área. E naturalmente, quando você tem um bom aeroporto também, isso facilita a interiorização de indústrias, qualquer que sejam elas, querida que um empresário, empresário do Rio Grande do Sul, por exemplo, de São Paulo ou de Goiás, possa ter um aeroporto como confortável em Aracati, ele passa a olhar esse local para um local mais interessante para o investimento e para o desenvolvimento do seu novo negócio. Obrigada, obrigada. Obrigada a vocês. Governador, como é que você está acompanhando o governo? Muito bem. Não, mas você está acompanhando o governador, com licença? Eu entendo. Eu entendo. O senhor não vai ser consagrado. Governador, como é que o senhor está acompanhando esse julgamento do mensalão, governador? O julgamento do mensalão... Eu estou que nem o Lula, eu tenho acompanhado mais a Carminha e a Rita. Mas o senhor acha que vai... Eu acho que isso é uma pizza fria tentando se requentar. Mas por que, Luiz? O governador e o... Por que? Olha, veja bem, vamos separar as duas coisas. Tal destaque que se está dando a isso é querer requentar o prato já feito que o povo tem conhecimento. Não era com isso pregar impunidade, não. Agora, querer transformar isso numa coisa eleitoral contra o Lula, contra a Dilma, contra um projeto que vem dando certo no Brasil, Isso é, a meu juízo, uma insistência além da conta por parte de setores conservadores do Brasil.